Olá amigos, está começando o Rio Grande Rural, um programa produzido pela Emater Ascar Gaúcha, juntamente com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul. Nessa edição você vai ver. 95ª Expofeira de Pelotas é marcada pela retomada do público ao Parque Idelfonso Simões Lopes. Dia Campeiro, um dia de campo que reuniu produtores dos municípios de Lagoa Vermelha e Tupansi do Sul. Na região norte do estado, um projeto que incentiva a cultura do trigo e qualifica os produtores rurais. O trabalho de um artesão que confecciona brinquedos decorativos em madeira e proporciona alegria às crianças. No mês das crianças, são elas que nos ensinam uma receita de biscoitos de dente de leão. Depois da edição em formato virtual realizada no ano passado, esse ano a 95ª Expofeira de Pelotas voltou a receber o público na Associação Rural de Pelotas. Com a programação híbrida, a feira foi aberta visitação, respeitando todos os protocolos sanitários e contou ainda com transmissões pela plataforma digital. Portões abertos para receber novamente o público no Parque Ildefonso Simões Lopes. Em clima de retomada econômica e social, a 95ª edição da Expofeira de Pelotas voltou a movimentar a tradicional feira da região sul do estado. Estamos trabalhando esse evento como um evento de retomada, não só retomada do público no parque, mas de uma retomada econômica. Vendo toda a atividade que a gente consegue construir em volta dessa feira, tendo aqui representado não só os grandes produtores, mas toda a cadeia produtiva, desde o grande produtor até a agricultura familiar, isso faz com que a gente sempre fique otimista de poder ver o nosso parque sendo habitado de novo pelos produtores. E quais são os desafios de organizar uma feira como essa, depois desse período de pandemia e com todos os protocolos de segurança? Eu acredito que os maiores desafios eles estejam na gente conseguir construir um ambiente, uma feira, que consiga receber as pessoas e trazer para elas a sensação de segurança dentro do evento. E para isso foi muito importante nós termos a parceria dos órgãos públicos, especialmente da Prefeitura Municipal, que nos auxiliou a construir os protocolos que são regulamentados tanto pelo governo federal quanto pelo governo estadual, mas que aqui foram feitos especialmente para que todas as pessoas possam vir ao parque e se sentir seguras. A abertura oficial da feira foi realizada com a presença de autoridades políticas, lideranças de entidades do agronegócio, representantes de instituições de ensino e pesquisa. A secretária da Agricultura, Silvana Kovati, esteve presente representando o governo do estado. Olha, eu quero agradecer muito o convite que eu tive para estar aqui hoje na Zona Sul, em Pelotas, nesse momento representando o nosso governador Eduardo Leite, que é um grande incentivador, um grande, eu diria, ele tem atitude nas questões da agricultura. E estamos vivendo um momento muito importante, onde tivemos safras recordes no estado e agora com essa notícia da safra histórica de inverno no nosso estado, na questão da produção. E mais do que nunca estar hoje nessa expofeira, valorizando o que nós temos de melhor, que é a agricultura, que é a pecuária, que é o desenvolvimento, e principalmente aqui na Zona Sul, que é uma zona muito produtora. Então, os arrozeiros que estão aí também com as suas atividades em pleno vapor. Então, para mim é uma alegria estar aqui como secretária da Agricultura, com a responsabilidade que tenho de conduzir esta pasta, que é 40% do PIB da nossa economia no estado. Então, é com responsabilidade, com muito carinho que eu lido, e muito sensível a esses nossos produtores que dão vida e alimento para o povo gaúcho brasileiro e mundial. E tudo isso ainda nesse momento de retomada do público. Há poucos dias a gente teve a Expo Inter também, agora Expo Feira aqui em Pelotas. É um momento de muita expectativa e de otimismo. Depois desse momento todo de pandemia, o público poder estar de volta aqui às feiras. Olha, o que eu senti na Expo Inter, na realização da Expo Inter, visitando as estandes, visitando a agricultura familiar, visitando a exposição de animais, visitando o cavalo crioulo, visitando as máquinas, eu estou sentindo aqui em Pelotas, na Expo Feira. O otimismo, a alegria, a retomada da economia, a retomada do desenvolvimento, a retomada e o reencontro. Os expositores estão muito felizes de estar aqui se reencontrando. Então, eu acredito que esse otimismo, ele faz muito bem para as pessoas que aqui estão e para aquelas que estão nos assistindo. O presencial, ele é vivo, ele é carinhoso, por mais que nós não podemos nos abraçar, mas a gente está se vendo. Então, isso é muito gratificante para o nosso Estado. Eu acredito que, como governo do Estado que sou hoje, devemos muito a competência do nosso governador na vacinação do povo. E nós estamos aí com 70% da população vacinada. Então, é uma retomada, sem dúvida, em todos os sentidos. Paula, um momento de retomada aí do público, né? Pelotas sediando aí, mais uma vez, a Expo Feira, nesse momento aí, recebendo novamente o público. Um dia muito feliz para nós, retomada realmente. E a Expo Feira é uma grande vitrine do que nós temos de melhor aqui na região, o agronegócio, mas também a pequena propriedade, um encontro da produção rural, de tudo que a gente produz no nosso município e na nossa região, com a população urbana. Então, é uma linda festa. Além disso, é a segunda maior exposição rural do Estado. E tem características muito próprias, né? A questão acadêmica que se qualifica a cada ano. Então, a gente está muito feliz de poder ver essa retomada da Expo Feira presencial ou híbrida, né? O ano passado ela foi virtual, mesmo assim foi importante, não deixamos, não paramos nunca. Mas essa retomada com o público aqui no Parque Odefonso Simões Lopes é uma injeção de energia, de esperança e de energia e confiança no nosso futuro, na retomada econômica. E a Emater foi uma das apoiadoras da feira. No espaço Casa da Emater, a instituição apresentou as atividades desenvolvidas na região. É um espaço que nós tivemos pela primeira vez dentro desse evento. Podemos mostrar tudo o que estamos fazendo nas mais diversas áreas. Podemos citar a oleiricultura, a fruticultura, a apicultura, o nosso trabalho com os solos, o trabalho da unidade de classificação, o trabalho da unidade de cooperativismo, no leite. Uma série de atividades mostrando o que existe na região, qual o potencial da região e mostrando o que nós estamos atendendo com os nossos extensionistas rurais. A edição também foi marcada pela retomada da Feira da Agricultura Familiar, com a participação de 34 estabelecimentos da agricultura familiar da região. De muita satisfação poder voltar ao formato presencial. No ano passado nós tivemos um formato drive-thru e esse ano com um número maior tivemos que alocar até mais espaços para abrigar mais agroindústrias, mais empreendedores da agricultura familiar neste evento. Então foi realmente uma satisfação muito grande e já está consolidada dentro da Expofeira Pelotas. A EMATER está sendo uma das organizadoras também da ação solidária, ou seja, todo visitante que passa aqui pela feira deve trazer um quilo de alimento, alguma doação e se entregue aqui nesse local com a organização da EMATER e com outras entidades parceiras. Esta ação funcionou através da Associação Rural de Pelotas, que puxou essa ideia, foi encampada pela EMATER, RS Ascar, pelo SESC, pela Prefeitura Municipal de Pelotas e outras instituições, onde para entrar no evento a pessoa vai ter que trazer, trouxe um alimento ou fralda que vai ser doado para instituições, para ONGs que trabalham com crianças carentes. É um momento bastante importante porque nosso trabalho é com o público, nós estamos retomando aos poucos isso, com todos os cuidados necessários, mas essa aproximação, esse calor do público, do assistido, aqui a feira está unindo o urbano ao rural, esse contato é muito importante para nós, porque nós precisamos conversar com as pessoas, nós precisamos mostrar o nosso trabalho, nós precisamos ser úteis às pessoas, tanto no meio rural quanto no meio urbano. Veja a seguir no Rio Grande Rural! Dia Campeiro, um dia de campo que reuniu produtores dos municípios de Lagoa Vermelha e Tupansi do Sul. A gente já volta! Vou explicar como faz a instalação de uma caixa de abelha sem ferrão. Primeiramente, devemos observar o local a ser instalado. O local deve ser ao abrigo do sol da tarde, então essa caixa pode receber insolação pela parte da manhã, deve ficar abrigada da chuva e também do vento frio. Referente à altura, a altura ideal é de 80 cm até 1,5 m, que fica fácil o seu manejo, tanto para fazer a coleta do mel, como a verificação de como está o desenvolvimento do enxame. Devemos atentar também sobre o entorno onde vai ser instalado essa caixa de abelha. Devemos verificar a questão de flores, se há presença ou não. Em caso de não haver presença de flores ou árvores frutíferas que tenham a boa floração, a gente orienta que seja plantado para que forneça o alimento para as abelhas. Referente à questão de cuidados com essa caixa, não exige muitos cuidados. Ela normalmente no período da primavera, a partir do período da primavera e verão, a gente orienta que sejam feitos alguns manuseios, como a própria coleta do mel e, em caso, de multiplicação do enxame. Onde a gente vai, de um enxame, a gente vai multiplicar, então, fazer dois. Outras questões que devem ser observadas é no período do inverno. Então, o período do inverno, que é o período mais crítico, se o enxame não apresentar uma boa quantidade de alimento, é necessária a nossa intervenção, então, com a alimentação artificial, através do uso de açúcar e água ou o mel e água. Então, deve ser fornecido nesse período de inverno, a fim de alimentar as abelhas para que não acabam morrendo por falta de alimento. Referente a outros cuidados, ela não exige, então, cuidados maiores. Não tem nenhum problema, pois elas não são abelhas agressivas, são bem sociáveis e podem ser instaladas em qualquer local, desde que apropriado, como fachadas de casa, sacadas, em praças, abertas ao público. Sempre seguindo a orientação de apresentar a elas um local que fique protegido, então, dessas questões, como foi falado, do abrigo ao sol e também do vento e da chuva. Referente a transferência, então, dessa caixa de abelhas sem ferrão de um local para outro. A gente recomenda que na noite anterior a transferência dessa caixa de local seja fechada a entrada das abelhas. Então, faz esse fechamento no período da noite, então, faz a instalação da caixa no outro dia, no local apropriado indicado, e aí, na noite seguinte, você vai lá e faz essa abertura da caixa para que na próxima manhã as abelhas, então, se ambientem com o local novo e saiam, então, para fazer a coleta de néctar e pólen das flores. Pensando em levar ao produtor estratégias para aumentar a produção de carne ou leite à base de pastagens, os escritórios municipais da Emater de Lagoa Vermelha e Tupansi do Sul realizaram o Dia Campeiro, um dia de campo que reuniu produtores dos dois municípios. Confira na reportagem de Vanessa Almeida de Moraes. Em três estações técnicas, o Dia Campeiro, como foi chamado o Dia de Campo, levou informações importantes sobre a produção de gado, tanto de leite quanto de corte, com base em pastagens. O extensionista Josmar Freitas Veloso, que falou sobre o melhoramento do campo nativo com a implantação de leguminosas, destacou a importância de ver essa produção como um sistema. Eu gosto muito de uma frase do seu Aino Jacques que diz o seguinte, o campo nativo não tem compromisso algum com a estética urbana, então, campo nativo não é campo de futebol, tem que se ter uma diversidade de espécies forrageiras, que é esse caso, que aqui temos o trevo branco se sobressaindo nesse momento, porém, é possível observar na parte inferior que há a presença forte do campo nativo, das espécies nativas, da grama de furquilha, da sempreverde e de outras espécies, também o capim quicuio, aqui aparece alguma coisa dele, que também contribuem nessas gramíneas para o ganho de peso animal, quando a gente fala em animais de corte, e também para a produção de leite. Então, a intenção nossa nessa tarde de campo é trazer um pouco dessa diversidade, de como fazer essa implantação, então, para se ter um banco de proteína dessa forma é necessário uma correção de solo adequada, o trevo branco, principalmente, ele não se adapta em solo ácido, então é necessário ter um pH acima de 6, e à medida que você faz um manejo adequado de lotação animal, de divisão em piquetes e manejo dessas pastagens, entendendo sempre que nós temos um sistema de produção, onde nós temos que levar em conta que o animal necessita da planta para sobreviver, para ganhar peso ou para produzir leite, e a planta necessita da mesma folha que o animal consome para fazer fotossíntese. Então, é um equilíbrio desses dois sistemas que nós temos que ter. Temos que ter oferta de forragem para os animais, e também uma grande presença de folhas para que a planta faça fotossíntese e produza cada vez mais massa verde. E baseado nisso, a gente vai apresentar, então, uma relação de oferta e lotação, que é o que a gente chama de ajuste de carga animal, que vai nos dar o maior ganho de peso por unidade de área, isso reflete em produtividade e em lucro para o produtor. E a gente sabe que a competição dessas áreas com a cultura de grãos, ela se torna de extrema importância que nós investimos da mesma forma, com a mesma tecnologia, nessas áreas de pastagem, para mantermos a diversidade cultural também da nossa região, de produzir um churrasco à base de pasto e produção de leite também dessa forma, e também mantermos algo que é nosso, da nossa cultura, que é o nosso campo nativo. Na estação sobre a implantação e manejo de Tifton e Dona Ema como estratégias para suprir o vazio primaveril, o extensionista Wilson Nadim reforçou que a produção de gado de leite ou de corte à base de pastagens pode ser tão rentável quanto a produção de grãos. A pecuária tem que se tornar uma atividade rentável devido ao custo da terra hoje. O custo de oportunidade da terra, o custo de arrendamento hoje, chega a níveis de 20 sacos de soja, que daria uma renda hoje em torno de 3 mil por hectare por ano. Então a pecuária, se ela for trabalhada, principalmente de corte, no sistema tradicional, ela não produz isso por hectare. Então o que acontece? As áreas acabam cedendo espaço para as culturas de grãos. Então o que a gente quer mostrar hoje aqui é que se a gente trabalhar as pastagens como os agricultores trabalham, as lavouras, nós podemos tirar da pecuária rendimentos semelhantes ou até maiores do que a produção de grão. Então dentro dessas espécies que a gente vai trabalhar hoje, aqui nós temos gramíneas perenes, aqui no caso dessa pastagem que seria a Tifton, temos Hermátria, temos Dona Ema, enfim, temos várias espécies perenes que quando bem trabalhadas, bem manejadas, elas conseguem atingir esse objetivo de ser competitiva e a gente poder permanecer produzindo carne e produzindo leite. Mas não é simplesmente introduzir essas pastagens de qualquer maneira, a gente tem que trabalhar com adubação, temos que trabalhar com manejo, temos que trabalhar até em níveis maiores com irrigação, para que esses objetivos sejam atendidos. Enfim, várias etapas que se tem que ter para a gente atingir o objetivo de tornar a pecuária, tanto de leite como de corte, rentável e competitiva com o grão. Irrigação de pastagens também foi um tema que esteve presente no evento. Para o jovem produtor Antony Cristani Costa, a atividade e o investimento tem valido a pena e acha importante que mais produtores tenham essas informações. É uma alegria muito grande, é uma satisfação enorme poder estar compartilhando com amigos, produtores, tudo o que vem acontecendo em nossa propriedade. Bom, aqui é, na verdade, é anos que a propriedade já vem, já estou na terceira geração, então, com muito orgulho, a gente conta isso e abre isso ao pessoal. E é uma honra nós estar aqui trabalhando, dando sequência na atividade da família. Faz dois anos, aproximadamente, que eu estou cuidando dessa área, me empenhando mais, a cada dia mais, buscando conhecimento para melhorar e obter maiores resultados. Então, foi investido bastante em calagem, adubação, esse trevo aqui, que a gente pode ver aí, foi trabalhado, adubado, para obter um resultado maior e, graças a Deus, ao tempo também, esse ano colaborando, investido bastante para obter esse resultado agora, nessa época em que o gado está saindo das pastagens e vindo para o campo. A gente observa nas propriedades, com amigos e vizinhos, muitas das vezes comentando, o gado saiu do pasto e foi agora para o campo e está perdendo peso. Então, a gente buscou focar nisso para que o gado venha para as pastagens, venha para esse campo nativo melhorado e não tenha essa perda de peso que nos outros anos acontecia e que a gente vê acontecendo muito seguido em outras propriedades, com até amigos mesmos mostrando e falando isso para nós. O dia de campo marcou o retorno das atividades presenciais na região administrativa da Ematerascar, Passo Fundo, que estiveram suspensas em função da pandemia da Covid-19. O evento, além das informações técnicas, mostrou um bom exemplo de sucessão familiar. Aqui é um momento importante para nós aqui na região, que é a retomada dos eventos, com todos os cuidados sanitários, obviamente. E aqui o que a gente pode, além da temática importante, que é essa questão do resgate, do melhoramento do campo nativo, das pastagens perenas para a pecuária de corte, que é importante aqui na região nordeste, os campos de cima da serra, é a sucessão familiar aqui com o Antony, que a família abriu esse espaço, um jovem, e que já está se encarregando e motivado para dar continuidade no negócio. Então, é um ponto alto aqui. O futuro pertence ao jovem. Então, nessa propriedade em específico, aqui, nesse dia aqui, existe claramente o exemplo do que a gente quer no dia a dia, que é a família abrindo espaço para um jovem de 24 anos, já poder administrar o negócio, empreender, e é um sentido nosso, isso que é importante. A extensão rural muito presente e valorizada no trabalho aqui que está sendo implantado. E hoje aqui eles abrem as porteiras da propriedade para nós difundir para outras famílias e outros produtores da região. E dá para ver aqui pela participação o nível de interesse nessa temática. Então, estamos no caminho certo. Ficamos, então, com a palavra desse jovem alfitrião. O meu conselho é que invista. Que invista na propriedade, que invista na pastagem. Até é muito grande ver o resultado que esse investimento dá. Então, é ter amor pelo campo, ter amor pelo que você está fazendo e invista. Invista que vale a pena e parece que não, mas quando você vê os resultados aparecem e como a gente está aqui hoje, graças a Deus, né? Estamos vendo esses frutos e esses resultados aqui hoje. Assista no próximo bloco do Rio Grande Rural. Na região norte do estado, um projeto que incentiva a cultura do trigo e qualifica os produtores rurais. Na região norte do estado, a Emater está desenvolvendo um projeto para fomento da cultura do trigo e qualificação dos produtores rurais que investem nessa produção. Em uma parceria com entidades ligadas ao setor, unidades de referência técnica com 17 variedades de trigo foram implantadas em 8 municípios da região para avaliar o desempenho e resultado das cultivares visando o aumento da produção e produtividade do trigo no estado, bem como da geração de renda das famílias que trabalham com a cultura. Na região de Frederico Westphalen foram implantadas 8 áreas demonstrativas com a cultura do trigo e o triticale. São 17 materiais que estão sendo apresentados em parceria com a Embrapa, Biotrigo e OER Sementes. Além de parcerias locais, com cooperativas, com empresas que desenvolvem e fomentam a cultura do trigo. Esse projeto tem como objetivo fomentar, ampliar o cultivo de trigo em nossa região e trazer para o agricultor mais rentabilidade no sistema de produção, podendo observar o comportamento desses materiais no campo em termos de tolerância e resistência a doenças, ao teto produtivo. Ao final desse ciclo, nós estaremos compilando todas as informações para gerar ao agricultor mais uma ferramenta que vai poder também estar contribuindo na seleção dos materiais e no planejamento da sua lavoura. Esse é o trabalho da Emater. A extensão rural está cada vez mais presente e próxima dos nossos agricultores. Trabalhamos aqui, então, uma unidade de teste, de experimentação de 17 cultivares para poder posicioná-las de acordo com o nível tecnológico de cada agricultor. Estamos abordando também um ponto muito importante, que é a importância do trigo dentro do sistema de produção. O Rio Grande do Sul é um estado deficitário na produção de milho. Já faz 20 anos que nós não produzimos milho suficiente para atender a demanda da produção animal para fabricar ração. Então, o trigo pode ser, além de ser uma cultura já viável, ter viabilidade econômica, pode ser uma atividade muito importante para ser inserida dentro do sistema de produção no inverno, no cereal do inverno, para, daqui a pouco, poder suprir também essa demanda, essa falta de milho para a produção de ração. Então, o trigo pode se encaixar dentro desse processo. Além de que, a cultura do trigo dentro do sistema de produção possibilita a rotação de culturas, uma economia muito grande nos custos de produção, que protege o solo, que recupera o solo também, disponibiliza nutrientes para as culturas subsequentes e faz um controle muito eficiente das plantas daninhas que causam muito dano e elevam os custos na produção. O Dia de Campos sobre Apicultura reuniu diversos agricultores em Paço do Sobrado. O evento contou com quatro estações que abordaram os temas equipamentos apícolas e oportunidades de mercado, instalação de apiários, equipamentos e utensílios, pastagem e alimentação e manejo para alta produtividade. Mas hoje aqui é mostrado na prática o que faz. Hoje é interessante para a gente, então alguma dúvida que nós tínhamos hoje foi tirada. O Dia de Campos integrou as ações da chamada da diversificação ao tabaco da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, executada pela EMATER, vinculada à Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. O dia 16 de outubro é o Dia Mundial da Alimentação. Aqui no Rio Grande do Sul ocorre de 11 a 17 de outubro a Semana da Alimentação em sua 19ª edição com o tema Segurança Alimentar e Nutricional no Contexto da Fome e do Direito à Alimentação. A EMATER é uma das entidades promotoras da semana juntamente com o Conselho Regional de Nutricionistas, Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, Fórum Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável e Governo do Estado. Segurança Alimentar e Soberania Alimentar são fundamentais na vida das pessoas e a EMATER atua fortemente nesta temática, com relação à produção de alimentos, conectando produtores e consumidores e atuando com diversos públicos, agricultores familiares, indígenas, quilombolas, pecuaristas familiares, pescador artesanal e assentados da Reforma Agrária. Na garantia do direito humano e o acesso a uma alimentação adequada e saudável. Neste período, ocorrem diversas atividades relacionadas com a segurança alimentar, abertas para a participação de toda a população, que podem contribuir para a discussão, reflexão sobre o tema e proposição de ações que contribuam na promoção do direito de acesso a uma alimentação de qualidade para todas as pessoas. Acompanhe a programação nas redes sociais da Semana da Alimentação RS e das entidades promotoras da semana. Salão do Artesanato Gaúcho, do tradicional ao contemporâneo, de 4 a 12 de outubro, no Largo Glênio Pérez, no Centro Histórico de Porto Alegre. O Salão do Artesanato Gaúcho está acontecendo até o dia 12 de outubro, no Largo Glênio Pérez, Centro Histórico de Porto Alegre, em frente ao mercado público, com horário de funcionamento das 9 às 19 horas. A entrada é gratuita. Encontram-se artesanatos do tradicional ao contemporâneo, em couro, lã, porongos, pechorque, macramê, bordados diversos, cerâmicas, palha de trigo, milho, artesanato indígena. O evento conta com 142 expositores individuais e 18 associações, tendo ao todo 38 municípios representados do Estado do Rio Grande do Sul. Todos estão convidados. Visitem a feira. Beija depois do intervalo Rio Grande Rural! O trabalho de um artesão que confecciona brinquedos decorativos em madeira e proporciona alegria às crianças. E já que estamos no mês das crianças, são elas que nos ensinam uma receita de biscoitos de dente de leão. construindo brinquedos e proporcionar alegria às crianças. Assim é o trabalho de um artesão que confecciona brinquedos decorativos em madeira no município de Sobradinho. É nesse local que o artesão José Geraldo dedica o seu tempo ao artesanato de madeira, construindo brinquedos e pequenos móveis. Máquinas agrícolas como trator, colheitadeira e carroça, além de pequenos dormitórios e salas, fazem parte dos brinquedos produzidos. Eu comecei a produzir brinquedos em madeira artesanal em 1975, quando eu morava ainda no município de Cachoeira do Sul e relacionava meu tempo disponível no final de semana com o trabalho de uma empresa comercial que eu atuava. E desde então comecei a comercializar e produzir principalmente a linha de brinquedos. A primeira feira aberta que eu fiz foi em 2009 na cidade de Veracruz, quando eu recebi o convite para expor o meu trabalho e dali para diante eu comecei a participar todos os anos e consecutivos vários meses, alguns anos com vários meses em feiras externas, em cidades foras em todo o estado. A ematéria é sempre presente porque foi através da ematéria que eu recebi convite para participar da Expo Agro, a FUBRA no Recão do Rei. E ali é uma feira de expressão de todo o estado, muito importante que valoriza muito o trabalho do artesão. As feiras oportunizam a divulgação do trabalho artesanal. A Expo Água FUBRA em Rincão do Rei, Rio Pardo e a Feira das Água Indústria em nosso município são alguns dos pontos que o artesão José pode comercializar seus produtos artesanais. Além disso, a Emater possibilitou uma capacitação em artesanato durante três dias patrocinada pela FUBRA em Santa Cruz do Sul com a Design Fernanda de Porto Alegre para que o artesão se qualificasse ainda mais. Em conjunto com o artesão, a Emater incentiva as trabalhadoras rurais na atividade de artesanato como uma terapia ocupacional e uma oportunidade de geração de renda. É muito gratificante tu ver o brilho do olho quando eles pegam o brinquedo, principalmente a linha retrô que eu produzo, relacionar um brinquedo que nem um trator, parecido com o do vô, do tio. Então isso aí é bastante gratificante tu ver a alegria das crianças usando esse produto que eu produzo. E para marcar o Dia das Crianças nós fomos até Ivoti para conhecer o programa Herbário Vivo do Instituto Ivoti. Entre vários projetos do programa está o cultivo de plantas alimentícias não convencionais e é com o dente de leão que a criançada criou uma receita de biscoito muito nutritivo. Ensinar aos agricultores e aprender com eles sempre fez parte do trabalho da extensão rural. E em Ivoti, a Emater está há 15 anos trabalhando em parceria com o Instituto Ivoti na condução do Herbário Vivo, ensinando as crianças e aprendendo com elas. O programa Herbário Vivo é um programa já de quase 15 anos aqui do Instituto Ivoti e nós da Emater temos uma parceria muito grande há muitos anos com esse programa. É um programa muito inteligente, interessante e forma as crianças de uma maneira educativa e prática. As crianças vêm desde o berçário até as séries iniciais trabalhando em vários momentos no Herbário plantando, cultivando e também fazendo receitas. o foco do Herbário vai ser sempre com plantas alimentícias não convencionais, as PANCs. E é um programa que faz com que as crianças reconheçam essas plantas, seja na habitat natural delas ou seja em vasos, elas vão reconhecer essas plantas e vão trabalhar com essas plantas. Depois, no futuro, com as famílias, no convívio familiar, as próprias crianças naturalmente vão fazer toda essa passagem desse conhecimento que elas têm aqui no Instituto Ivuti para a família delas. E nós, na Emater, nos inserimos junto, trabalhando junto com essa parceria, sempre tentando construir e fazendo essa sociedade um pouco mais humana e melhor. Nós estamos agora na sala de oficina do programa Herbário Vivo com a professora Sueli e as crianças, o Carlos, a Caroline e o Gabriel, que depois vão fazer uma receita para a gente. Mas a professora Sueli vai conversar um pouquinho para a gente contar um pouquinho desse programa. Como é que é, professora? Pois é, esse projeto, na verdade, era um projeto no início, começou, depois foi se constituindo num programa. E ele iniciou com o trabalho de um projeto de inclusão social chamado Cultivando as Flores na Adolescência. E essas eram crianças e adolescentes que vinham dos municípios vizinhos, também aqui de Vuti, onde eles tinham aula de informática, robótica, cultivo de plantas, questões sociais. Então, todas, todas, eram vários conteúdos dentro desse projeto. Eles vinham duas vezes por semana. E um desses conteúdos eram as plantas medicinais. Uma professora do terceiro ano veio me perguntar, oh, professora Sueli, é possível fazer um canteiro com plantas medicinais? Sim, isso não tem problema nenhum. Podemos fazer. Aí nós fizemos esse canteiro para nossa surpresa. as crianças todos iam olhar quanto já tinha crescido o que eles tinham plantado. Mas, um dia, a nossa professora foi lá no herbário, porque os adolescentes tinham plantado um monte de plantas, e eles viram que ali tinha as camomilhas florindo lindas, e eles disseram, oh, prof, pode me dizer por que tem tanta mosca nessas flores? E a prof disse, vamos tentar descobrir se isso realmente eram moscas. aí eles identificaram as abelhas apis melifera com ferrão, estudaram elas, mas eles não podiam manusear. Aí entra a parceria da Emater e da Cooperativa de Apicultores e da Flore, da Associação de Voti, que com eles, então, nós continuamos a construção desse projeto. A cada situação que a gente se confrontava, a gente construía com eles um projeto. Então, a gente viu que aquelas abelhas que eram com ferrão, não eram moscas, mas aí eles foram um dia de novo, mas eu falei, agora tem mosca. Não eram as moscas, eram jataí e as abelhinhas sem ferrão. Bom, isso era fundamental, porque aí nós agregamos, já tínhamos as plantas medicinais aromáticas, aí entrou a questão das abelhas, um ano geou tanto, 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 que matou toda a nossa capuchinha, não tinha mais sementos. O que nós vamos fazer? Ah, um sugeriu, vamos colocar na geladeira, outro vamos colocar em vida de conserva, cada um, uma sugestão, até que eles descobriram que a gente podia fazer um banco. E por isso nós temos o banco do semento. E agora chegou a hora de nós aprendermos com os alunos do quinto ano uma receita criada por eles, biscoito de dente de leão. É sim, criança também tem muito o que ensinar. Nós vamos agora fazer a receita com dente de leão, que foi uma receita construída por este grupo e aonde todas as outras da turma experimentaram se estava gostoso ou não, se aprovaram ou não essa receita. E nós vamos iniciando com a nossa colega aqui, que ela vai fazer o que? Você vai fazer agora? Primeiro a gente vai untar a forma para depois começar o preparo da receita dos biscoitos. Vamos untar bem porque a gente está untando a forma aí. Para os biscoitos não grudarem na hora da gente ensinar. E nós vamos agora colocar os ingredientes. Pode começar. Olha pela lista o que vai, quantas folhas vão. A gente bota dez folhas de dente de leão, dois ramos de salsa, três ramos de tomilho, dois ramos de cebolinha verde, três folhas de orapronobis, um dente de alho, uma pitada de páprica, uma pitada de pimenta preta, um copo americano de água e uma colher de chá de sol. E agora o que nós vamos fazer? Bater no liquidificador. E vocês podem ir no liquidificador? Não, porque a gente é criança. Porque vocês são crianças, então a gente vai levar lá no liquidificador. Agora vamos colocar o líquido dos ingredientes todos nessa bacia. Isso vem pra cá agora e eles vão colocar o restante dos ingredientes. Podem colocar. Daí a gente adiciona duas colheres de sopa de aveia em flocos, três colheres de azeite de oliva. Esse azeite também pode ser substituído por óleo, qualquer outro óleo. E por último, duas xícaras de farinha de trigo. nós vamos colocar uma parte da massa, porque senão ele vai ficar muito grande pra fazer. Então aqui uma parte da massa, olha só. E agora eu vou tentar misturar, depois vocês abrem pra mim, pode ser? Pode ser? Vocês viram que a massa é bem verdinha, né? Linda essa massa. Vamos abrir bem a massa, viram que a massa é bem verdinha. Quanto mais fina a massa, mais gostoso vai ser o salgadinho depois. Então nós vamos pegar e vamos cortar agora. Mas minha gente, por que vocês escolheram o dente de leão pra fazer o trabalho de vocês? Porque é uma planta acessível, tanto que ela faz muito bem pra saúde. E o que mais? E ela evita algumas doenças? Sim, ela aumenta a imunidade. Aumenta a imunidade das pessoas? Então quer dizer que a pessoa vai estar mais protegida contra as doenças. e ela, vocês sabem, que ela é rica em vitaminas e minerais, que ajudam o nosso organismo pra que a gente tenha uma saúde boa e possa se desenvolver bem. Então o que é importante, assim, a gente salientar, de que ela não é uma planta nativa do Brasil, aqui do Rio Grande do Sul. Ela foi trazida pelos europeus quando eles vieram na migração pra cá e na sua roupa. Eles não sabiam que eles trouxeram isso junto na dobra da sua roupa, na mudança, mas quando eles viram que o tempo foi se desenvolvendo da planta, era uma planta que eles tinham muito na sua terra natal. e aqui no início eles usavam pra tratar os animais. Aos pouquinhos foi se usando na alimentação. Eu aprendi quando eu trabalhei nos assentamentos que eles não tinham verdura pra comer, então eles iam lá procurar e eles achavam o dente de leão, a serralha e é uma planta é uma planta punk? Sim. É uma planta punk, é uma planta alimentícia não convencional que as pessoas não sabiam que a grande maioria não sabia que os seres humanos podiam também usufruir dela com tantos nutrientes. Agora nós vamos assar, não é isso? Então eles vão colocar na forma, pode ir colocando, bem pertinho pode colocar porque ela não cresce. Agora a gente vai botar os biscoitos pra assar no forno que a gente tinha pré-aquecido. De quantos graus nós pré-aqueçamos? Sente aí? 80 graus. Vocês podem ir no forno? Não. Não, então a prof vai levar no forno pra assar. Quando dourar ele está pronto. E vamos colocar ele aqui dentro o biscoito. Vamos tirar o excesso de farinha um pouquinho, olha só, pra que isso não fique muito forte e aqui a farinha. Ele fica bem crocante e ele é bem gostoso. esse trabalho de pesquisa com o dente de leão que as crianças fizeram foi selecionado para a Mostra Tech Junior que acontece no final de outubro. Boa sorte, pessoal! E queremos agradecer aos alunos do quinto ano do Instituto Ivoti que nesse dia especial participaram do Rio Grande Rural fazendo as chamadas para os próximos blocos. Se você quiser rever as nossas reportagens pode assistir através do nosso canal do YouTube. Acesse youtube.com barra emateria rs. Inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe as nossas reportagens. E se quiser mandar um recado pra gente pode enviar também através do YouTube pelas redes sociais da emateria rs ou ainda para o endereço. Rio Grande Rural Caixa Postal 2727 Porto Alegre RS O CEP é 90150-053 E o e-mail é rgrural arrobaemater.che.br Encerramos por aqui essa edição do Rio Grande Rural. Muito obrigada pela companhia de sempre e até o próximo programa. Tchau, pessoal! Música Música Música